Não grita aí. Vem, Nelly. Vem. Vem. Vai, Nelly. Vem, Nelly. Nelly. A Nelly não ama ela. Ela tá tentando ver o melhor posicionamento. Vai, Nica. Vem, Nelly. Vem. Vai, Lissó. Que lindas. Uau. Nossa, que lindas. E aí, pra botar ela lá, é jogar ela? É só você esticar o seu braço. Jogar ela. Nossa, é muito ogra, né? Volta, Nelly. Nelly, você é muito linda.